Oi Ana, é até difícil falar boa noite com um sol desses, né? Mas enfim, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha a segunda edição do Jornal da Clube. É isso mesmo, olha só a realidade dos moradores aqui da Avenida Doracy Fernandes Luiz, no Vale Verde, Zona Norte de Araraquara. Pra aqueles que querem caminhar pela calçada, o caminho é esse daqui, ó. Uma calçada estreita e com mato dos dois lados. E essa é uma situação que se repete, olha só, por toda a extensão da via. Um problema que tem incomodado os moradores, como é o caso do seu Silvio, que mora aqui em frente, né, seu Silvio? E que já tá cansado de pedir uma solução aqui pra este problema e até hoje nada, né? Boa noite. Boa noite, é isso aí mesmo, ó. Inclusive, eu já entrei em contato com a Prefeitura e com alguns vereadores que eu tenho contato no WhatsApp. Eles visualizam, não falam nada, não dá nem um parecer pra gente. Aqui tá cheio de mato, rato, cobre, escorpião. Inclusive, tem até um aqui comigo que picou a minha vizinha. Tá insuportável a situação aqui. Tem boca de lobo aqui que tá entupida, cheia de terra. A Prefeitura não quer nem saber. Coloca a gente aqui, ó, e não tá nem aí. A gente paga os impostos dos em dia e eles não dão nem um parecer pra gente. A coisa tá meia feia mesmo aqui, viu? Seu Silvio, embora tenha uma calçada aqui, ela é praticamente inutilizada, né? Não tem como passar por aqui, né? É, isso. A calçada tem, só pra Prefeitura falar que tem calçada. Porque o povo não pode andar na calçada, tem que andar na rua. Aí tem os veículos que tem alguns engraçadinhos passando, correndo, perigoso atropelar alguém. A calçada é só de enfeite mesmo. Calçada não serve pra nada. Então, até o que o senhor tá vendo aí que tá o mato coberto e não tem jeito de transitar por ela. Tá certo, seu Silvio. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. E nós procuramos a Prefeitura aqui de Araraquara, que informou que um fiscal do setor de fiscalização e posturas vai ser enviado aqui pro local pra avaliar a situação e assim tomar as medidas cabíveis. Porém, não tem um prazo pra que isso aconteça, Zanuelo. Obrigado, Milton. Ao vivo de Araraquara, hoje no bairro Vale Verde, junto com Silvio, em Ribeirão Preto, Ana Luíza. Visito hoje o Parque Industrial Tanquinho, conversou com o senhor Talico. Reca Cultura.